Roger, do ultraja rigor, é condenado a pagar 100 mil reais a artista. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello crazy people, você está no canal Aeromotocar. Aqui você encontra vídeos diversos, motovlog, carvlog, notícias, músicas e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Roger Moreira, vocalista da banda Ultraja Rigor, foi condenado a pagar 100 mil reais que deverá ser corrigido monetariamente para a artista plástica Adriana Varejão. A decisão foi assinada pela desembargadora Georgia de Carvalho Lima e publicada no dia 8 de junho, que também impõe a divulgação de texto de retratação, sujeita a multa diária no valor de 200 reais. Roger publicou ofensas contra Adriana no Twitter em 2017, quando ela defendia a permanência da exposição Crean Museu em Porto Alegre. Em publicação, o músico alterou uma foto da artista, que também estava exposta no Santander Cultural da cidade gaúcha, ao desenhar cruzes nos seus olhos e um pênis em direção à sua boca, além de ter escrito sobre os seus seios a palavra puta. Nesse contexto, restaram suficientemente demonstradas a conduta ilícita do réu, o dano e o nexo da causalidade, ressaindo daí evidente o dever de indenizar. Diz a decisão. Nos stories do Instagram, Adriana Varejão comemorou a decisão da desembargadora e disse que o dinheiro que irá receber será doado para ONGs que atuam na área de proteção da mulher, da arte e das minorias. Vitória é a favor da liberdade contra a misoginia e intolerância, escreveu a artista. Roger ainda não se pronunciou sobre o caso. Ah, se fudeu! Tchau, tchau!